Brasil de fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. Porto Alegre, olhando toda a tradição, anos 40, 50, 60, 70, tem uma tradição não de esquerda, mas de centro-esquerda. O bloco econômico que manipula a política em Porto Alegre, o setor midiático, o setor financeiro e o setor imobiliário, tirou a crise e a catástrofe da agenda. Para reconstruir Porto Alegre, nós tivemos que discutir, não é capitalizar eleitoralmente, era mostrar qual é o caminho para reconstruir Porto Alegre. Eu acho que é necessário fazer uma certa inflexão política no discurso, porque eu acho que essas candidaturas estão postas. Acho que hoje, do jeito que está configurada o desempenho dessas candidaturas neste momento, a eleição está indefinida, está em aberto, exatamente nesse sentido. Eu acho que a esquerda tinha que ter construído uma tática comum, desde o início, para que ela se tornasse protagonista da disputa política em Belo Horizonte. A gente está no ar com mais um episódio do 3x4, podcast de política do Brasil, de fato, toda semana. Um retrato 3x4, bem de pertinho, sobre os assuntos da política brasileira e do mundo. Eu sou a Nara Lacerda e estou aqui com o meu colega Igor Carvalho, jornalista de política do Brasil, de fato. Tudo certo, companheiro? Tudo certo. Nara, mais uma semana, semana de eleição. Sempre muito bom analisar eleições aqui no nosso espaço. E também com a gente o nosso comentarista fixo, ex-deputado constituinte e liderança histórica do PT, José Genuíno. Bem-vindo de volta, companheiro. É um prazer estar aqui acompanhando vocês e o público do Brasil, de fato. Legal. Dando sequência, Nara Lacerda, na nossa série de programas sobre as eleições municipais de 2024, hoje nós vamos analisar o cenário eleitoral de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. As disputas em ambas as cidades revelam fortes fragmentações políticas e o foco em temas urbanos que podem se tornar decisivos na escolha dos eleitores e eleitoras. Em Porto Alegre, o atual prefeito Sebastião Mello, do MDB, busca a reeleição, enfrenta a oposição de candidatos como Maria do Rosário, do PT, e Juliana Brizola, do PDT. Ainda na memória recente dos gaúchos e gaúchas, essa eleição é pautada pela tragédia das cheias ocorridas em maio de 2024 e que atingiram cerca de 160 mil pessoas. Em Belo Horizonte, quem lidera as intenções de voto é Mauro Tramonte, do Republicanos, conhecido por sua trajetória como apresentador de TV. Em seguida, tecnicamente empatado, o atual prefeito Fuad Noman, do PSD, seguido por Bruno Engler, do PL, que representa a agenda bolsonarista. No campo progressista, Duda Salabert, do PDT, é uma das favoritas ao lado de Rogério Correia, do PT. Essa corrida para a Prefeitura de BH reflete a polarização entre conservadores e progressistas, com temas como mobilidade urbana, segurança pública e preservação ambiental. Agora, no primeiro bloco, vamos falar sobre a disputa em Porto Alegre. Para isso, convidamos a professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Silvana Krause. Olá, Silvana, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao 3x4. Olá, muito obrigada pelo convite, Igor Carvalho, Nara Lacerda. Também é uma ótima oportunidade, excelente oportunidade de conversar aqui com o estimado Denuíno, uma liderança que tem todo um histórico da política brasileira, da nova democracia. Acho que vai ser uma conversa muito interessante. Legal, professor. Então, eu vou abrir a nossa conversa aqui, já lhe indagando sobre um assunto que intriga todos nós que não somos de Porto Alegre, não estamos acompanhando a miúde, a eleição em Porto Alegre. As pesquisas dessa semana colocam o atual prefeito Sebastião Melo, do MDB, à frente da Maria do Rosário, do PT. E é um pouco intrigante, para quem não é de Porto Alegre, como esse cenário é possível cinco meses após a lamentável triste catástrofe da enchente que tomou conta não só de Porto Alegre, mas de todo o Rio Grande do Sul. Professor, a senhora consegue resolver esse enigma, para quem não é de Porto Alegre? Por que, mesmo com essa tragédia, Sebastião Melo está à frente? Bom, acho que tem várias variáveis que explicam essa situação. A gente tem que entender o atual cenário, e esse cenário, sem dúvida, pode ser alterado ainda, porque nós temos praticamente duas semanas, um pouco mais de duas semanas de campanha, mas acho que tem uma leitura, em primeiro lugar, equivocada de uma tragédia, e de o que uma tragédia tem como consequência no ano eleitoral. Tem um primeiro momento da tragédia, é um momento em que você aponta culpados, você aponta responsáveis, você aponta... É um momento no desespero. E aí você tem, claro, uma avaliação não tão positiva, vamos dizer assim, com relação a quem está na incumbência, quem está, por exemplo, aqui na prefeitura. No entanto, isso é o primeiro momento. O segundo momento, que eu acho que muitos não estão entendendo, que os estrategistas de campanha, é o momento pós-enchente. É o momento que se coloca a reconstrução, é o momento que se coloca a presença de alguém que se diz responsável. Lembrem que no momento da tragédia houve uma empolgação, não precisamos do Estado, não precisamos da presença do poder estatal, porque a sociedade, os voluntários, a sociedade civil reagiu, e foi ela que deu o suporte. Sim, agora nós estamos no segundo momento, e quem tem a incumbência, quem está na prefeitura, eu não estou avaliando aqui se isso está sendo eficaz, eficiente, eu estou dizendo para o imaginário do eleitorado, que vê agora a prefeitura, o prefeito de bota limpando o chão na periferia, o prefeito de chapéu, de palha, se sensibilizando. Essa é a imagem de um prefeito que está presente, e ele tem a máquina, ele tem a incumbência, isso faz um efeito. E aí eu digo, as campanhas dos que estão na parte da oposição, estão ainda na parte da responsabilização, da acusação, e o eleitorado quer ver a presença, o afeto, alguém que não o abandonou. Causas da tragédia, responsabilidades da tragédia, não é o ponto, neste momento, para o eleitorado. Vejam bem, eu não estou julgando, eu estou vendo como a opinião pública, média, vê isso. Tanto que a avaliação do nosso prefeito não é uma avaliação esplendorosa, mas se imaginava que seria péssimo a 40, 50%, e não é. Ele está com 30 e poucos por cento, agora minha memória sempre falha, de aprovação. E aí, claro, tem um outro problema. Tem o problema da estratégia de quem está do outro lado querendo competir. Acho que tem uma estratégia muito equivocada, nós temos aqui em Porto Alegre, eu sempre digo, um percentual de eleitores de centro. Os principais candidatos estão construindo uma imagem de que Melo se distanciando de Bolsonaro, não querendo ser colado. Aria do Rosário, com toda uma trajetória política, ligada a agendas de costumes, direitos humanos, associada com uma carreira de agendas no legislativo, agora, com toda uma estratégia de se mostrar religiosa, católica, branda, não radical. E isso é um... Para o eleitorado, a imagem colada da candidata Maria do Rosário é uma candidata de agendas, de legislativo. Esse é que é o problema. E construído, exato, e construído com uma carreira de agendas específicas, obviamente legítimas, obviamente, mas... E aí, eu só vou encerrar aqui. Nós temos que prestar atenção numa coisa. Porto Alegre, olhando toda a tradição, anos 40, 50, 60, 70, né, tem uma tradição não de esquerda, mas de centro-esquerda, né? A centro-esquerda, se a gente olhar o eleitor, as pesquisas têm mostrado isso, aonde você se situa nesse eixo, em torno de 30 e tantos por cento, os dados, agora, minha memória nunca é boa, se diz de centro. E em torno de 7% se diz, não me interessa, não sei. Então, tem um eleitorado no centro aqui que não está sendo... Vai ser definitivo, vamos dizer assim, para essa campanha. E aí, o candidato que conseguir convencer, trazer esse centro, ao menos uma parcela desse eleitorado, mais à esquerda, tudo bem. Mas esse é o desafio. Genuíno, nós conversávamos no início do ano, fizemos, inclusive, um programa sobre uma perspectiva das eleições, e tivemos muitas conversas, e tínhamos como certo que a enchente pautaria, inclusive, e seria responsável, muito provavelmente, lembro de você falando, olha, tem que saber usar essa questão durante o processo eleitoral e tal. Você consegue entender o que aconteceu ali em Porto Alegre, com tantas eleições que já disputou? O bloco econômico que manipula a política em Porto Alegre, o setor midiático, o setor financeiro e o setor imobiliário, tirou a crise e a catástrofe da agenda. E nós não colocamos na agenda. Colocar na agenda não é buscar culpado. Colocar na agenda, para a esquerda, no momento de crise, é apresentar alternativa. Ao apresentar alternativa, a gente discute um outro modelo de gestão das políticas públicas, de gestão da cidade. Não é para fulanizar a culpa, é para mostrar que outro caminho é possível ser construído em Porto Alegre. Eu acho que faltou essa politização do republicanismo. O republicanismo despolitizado está levando à vitória do atual prefeito. Essa ideia de não fazer a disputa não é disputar a crise climática, não é disputar a figura do prefeito, é disputar qual o caminho, qual a alternativa. Porque na crise que a gente vive, inclusive agora, dos incêndios, como foi a crise das enchentes, como é a crise no Pantanal, você não pode fazer apologia da denúncia da crise. Você tem que fazer apologia de qual a solução para a crise. E eu acho que esse foi um problema da campanha em Porto Alegre. Em segundo lugar, quando eu falo de politizar, é ter uma proposta coerente. Nós, eu acho que nós não politizamos e não potencializamos a autoridade gestora que o governo federal indicou. Olha bem, o governo federal colocou 8 bi para reconstruir Porto Alegre. Nós tínhamos que discutir, não é capitalizar eleitoralmente, era mostrar qual é o caminho para reconstruir Porto Alegre. Qual é a prevenção, como recuperar os serviços públicos, por que isso não foi feito. Essa discussão, ela tinha que ser feita. Outro problema, uma campanha eleitoral, você não pode mudar a identidade apenas da campanha eleitoral. você tem que representar aquilo que é a alternativa. Eu acho que o perfil da Maria do Rosário, pelo que eu vi em algumas peças de campanha, ficou muito doce, ficou muito paz e amor. Não é bem o caminho assim. Tem que ser um caminho, numa crise, você polariza. Tem que polarizar sem raiva, sem sectarismo, mas tem que polarizar, tem que dizer a verdade como ela é, porque aí o povo não vai fazendo a diferença. Eu acho que ainda tem caminho a ser percorrido para evitar uma grande derrota para a esquerda em Porto Alegre, que é a eleição ser decidida no primeiro turno. E aí ela ir para o segundo turno e a gente fazer uma disputa mais politizada, mais clara, relacionando as alternativas da crise, das enchentes, relacionar o perfil da Maria do Rosário, da defesa dos direitos humanos, com a crítica ao sistema, fazer uma politização no enfrentamento do conglomerado. Existe em Porto Alegre um conglomerado, eu repito, financeiro, imobiliário e midiático. Esse conglomerado contribuiu para derrotar o PT, na grande experiência de Porto Alegre, construiu um modelo que levou Porto Alegre a se afundar nas enchentes. Nós temos que falar isso claramente. A politização é uma necessidade da crise. Numa crise, você não pode ficar falando dela. Você tem que falar de qual a alternativa para prevenir, para solucionar a crise. Professora, voltando aqui a conversa um pouco com a senhora, esse tema que a gente está tratando, da crise climática, com essa tragédia das enchentes que tomou conta do Rio Grande do Sul, está aparecendo nas campanhas? Como é que isso está na campanha eleitoral? Estão falando sobre isso? A questão é que a gente tem uma expectativa da racionalidade da política, da politização como algo racional. A questão da enchente, evidente, é o ponto central de todas as candidaturas aqui, o debate. Como foi bem destacado aqui pelo deputado Jermino, a questão é como trabalhar com ela. E aí eu vou provocar aqui. Acho que nós estamos num outro tempo, a aposta na racionalidade, no argumento, de trazer a razão para enfrentamento da crise. Do meu ponto de vista, se a gente observa o eleitorado, hoje, século XXI, me parece que não é o que mobiliza. É o desejo que muitos têm. Vamos trazer a razão, vamos trazer o argumento, vamos trazer luz, iluminar, trazer a racionalidade para a política. Hoje, e aí as campanhas têm mostrado isso, cada vez mais, o argumento, os fatos, não convence muito o eleitorado. E a gente parte desse pressuposto trazer uma razão. E aí eu acho que tem uma questão de estratégia de campanha. a campanha de uma imagem em relação, não é meramente uma acusação de quem é o responsável pela enchente, mas quem está presente pós-enchente, quem consegue estar presente. É óbvio que um prefeito tem uma máquina do seu lado. Eu acho que tem esta variável muito importante, independentemente das estratégias construídas da campanha de Maria do Rosário, e de uma imagem, foi muito bem destacada aqui, a imagem da candidata Maria do Rosário é uma imagem construída há muito tempo. Como é que você coloca para o cargo executivo, como é que você altera essa imagem? O desafio é trazer essa imagem, manter essa imagem, mas acoplar a outras variáveis para conseguir convencer o eleitorado. E aí eu acho que nós estamos em uma crise do século XXI, e ela não é só aqui, ela é em todas as democracias representativas, boa parte delas madura, o eleitorado, a gente parte do pressuposto que o debate e o argumento ganha uma eleição. Ô professora, eu gostaria de discutir um pouco, o meu ponto de partida não é a racionalidade, é a subjetividade transformadora, rebelde, revolucionária num sentido amplo, que traz a discussão de valores, a discussão do futuro, para criar uma expectativa do otimismo que é outra cidade é possível. Aí é que entra, tendo como ponto de partida a subjetividade, e uma subjetividade que discute o coletivo, que discute valores, que discute, aí entra a racionalidade. Eu concordo e parte contigo que a racionalidade por incípio do argumento não é suficiente, mas você também não pode negar que na disputa para criar uma subjetividade transformadora, que seja necessário a argumentação. É uma coisa que se relaciona, por exemplo, aqui você pega, o que a direita está fazendo, a extrema-direita, ela está trabalhando com uma subjetividade, em São Paulo, ela está trabalhando com uma subjetividade do caos, da violência, do individualismo. Você tem que criar uma outra subjetividade na polêmica. E essa outra subjetividade, você não pode arquivar um tipo de racionalidade. Você tem que abordar a racionalidade a partir de questões concretas do programa, de que é possível, de como ter uma vida melhor, o papel dos coletivos, o papel das pessoas. Eu acho que é um novo discurso que tem que ser feito, porque se a gente cai na lógica desses fenômenos, produto em grande parte da tecnologia, e da nova direita, da extrema-direita, eu acho que a esquerda perde o seu protagonismo. Mas aí eu vou te fazer uma provocação, então, Genoinho. A gente está muito bom de análise aqui. Só que, 16 dias para a eleição, Maíra do Rosário, essa semana, perdeu 7 pontos na pesquisa, e o Sebastião Mello ganhou 5 pontos na pesquisa. Fosse genuíno o coordenador de campanha da Maria do Rosário, há duas semanas, porque tudo isso que a gente está falando aqui é ótimo, a teoria, a análise bem profunda do que tem sido a campanha da Maria do Rosário até aqui. Mas há duas semanas, como é que se resolve um problema desse? A primeira coisa, ocupar as ruas de Porto Alegre, praças corpo a corpo. Certo. A segunda coisa, inflexionar o programa de televisão e os debates para centrar nas alternativas de uma cidade melhor. De uma cidade é possível. Um outro modelo é possível. Terceiro, colocar na campanha eleitoral a possibilidade de politizar a disputa e defender que eu acho que é muito importante que a eleição seja um instrumento pra discutir melhor o futuro de Porto Alegre. Aí o segundo turno tem que ser importante pra isso. Nesse sentido, nós não podemos, nós temos que levar em conta uma certa aliança tática com a Juliana, do PDT, para que ela possa crescer no eleitorado, não da Maria do Rosário, mas no eleitorado do atual prefeito. Então, eu faria esses ajustes. Eu não estou lá, eu não conheço a campanha para opinar, mas eu acho que nós temos que ocupar Porto Alegre, ocupar no sentido corpo a corpo. Deixa eu chamar a professora aqui. professora, eu queria saber, primeiro, se a senhora sente que há esse clima na campanha, há duas semanas da eleição na campanha de Maria do Rosário e, segundo, eu queria saber, há uma rejeição de 54% ao nome da Maria do Rosário. Foi a melhor escolha do PT para a eleição desse ano? Nós sabemos, por exemplo, o deputado estadual Matheus Gomes tinha pretensão de ser candidato. Foi a melhor escolha do PT, professora? Eu acho que é difícil a gente avaliar isso num momento quente de uma campanha, achar culpados e equívocos é muito mais fácil do que ver o que está acontecendo agora. A rejeição é um grande problema da candidata, ela está, é uma rejeição colada de uma trajetória de construção de uma identidade à candidata, que é um dos grandes problemas do nome da candidata. Agora, essa estratégia que o Genuíno colocou aqui do ocupar corpo a corpo, eu vou provocar um pouquinho, estou aqui para provocar. Eu não sei se é, não estou dizendo para não fazer, eu estou querendo ser, eu só estou dizendo que esse ocupar corpo a corpo, hoje, ele, num momento de antipolítica, de resistência, inclusive, a uma candidata com 54%, eu tenho minhas dúvidas se isso traz, se não é uma estratégia que se fez nos anos 80, nos anos 90, se hoje, com as redes sociais, essa estratégia não é tão fundamental. Não estou dizendo para não fazer, tem que tentar, motivar, Ao contrário, tem que mobilizar, tem que motivar. Agora, essa estratégia de colocar o corpo a corpo, quando você não tem a máquina, né, e o eleitorado com uma perspectiva, aqui em Porto Alegre, você tem, nos últimos anos, um crescimento da abstenção eleitoral impressionante, tá? Então, assim, o eleitor, nesses últimos anos, ele tem uma resistência à política e essa presença do corpo a corpo, tá? Pode reforçar um pouco essa resistência a uma candidatura. Não sei, né, eu não sou aqui marqueteira, agora, tem que sim pensar numa estratégia de campanha, tá? Numa estratégia de comunicação que, do meu ponto de vista, não está sendo a mais adequada para conseguir mobilizar o que se quer, se se quer ganhar a eleição, que é, ao menos, uma parcela desse eleitoral ao centro. E esse é um grande desafio uma candidata com pautas muito claras na sua, toda a sua trajetória, como ela vai convencer, se trata de uma campanha, que ela precisa, né, convencer um certo eleitor do centro. É muito difícil. Professora, eu vou deixar mais claro o que eu chamo de corpo a corpo. Quando eu falo corpo a corpo, é a partir de uma disputa política que envolve, por exemplo, a gente deixar mais claro uma plataforma dos direitos amplos para a população que a esquerda defende. Tem que ter, portanto, um horizonte de plataforma de direitos. Segundo, esse corpo a corpo tem que envolver um debate com a população, com os movimentos, sobre o que eu chamo de valores subjetivos para despertar uma espécie de utopia possível. Porque se a gente fica na mesbice eleitoreira e simplesmente no marketing, eu acho que não é suficiente, tem que ter conteúdo. Terceiro, eu acho que a gente devia fazer uma comunicação de campanha para atenuar, não é acabar, a rejeição com determinados pronunciamentos da candidata. pronunciamentos que eu digo, seja nos debates, seja no horário de televisão, na propaganda eleitoral. Não vai acabar, mas você atenua a rejeição. Para quê? Para que a eleição em Porto Alegre vá para o segundo turno. Eu acho que é muito importante essa disputa do segundo turno, porque é uma outra eleição. Então, quando eu falo corpo a corpo, não é repetir o corpo a corpo que a gente fazia nos anos 90. E por último, o grande problema para a esquerda, e aí eu concordo com a tua, constatação, é que nós estamos vivendo o fundo do posto da negação da política. A negação da política é o resultado da hegemonia neoliberal. E se a gente não enfrentar essa hegemonia neoliberal restabelecendo a política enquanto sujeito, enquanto ação transformadora, enquanto mobilização, nós vamos ter que nos contentar em curar as feridas das ruínas do neoliberalismo. E eu acho que esse não é o papel da esquerda. Eu queria aproveitar que a gente trouxe o nome da Juliana Brizola mais cedo. Ela é neta do ex-governador Leonel Brizola, está aparecendo em terceiro lugar com cerca de 17% na maior parte das pesquisas. Professora, é uma candidata de esquerda? Se sim, como é que a gente pode avaliar a possibilidade de ela apoiar, por exemplo, a candidatura da Maria do Rosário numa aliança mais ampla? Isso tem alguma chance de mudar o cenário? Olha, a aliança que a candidata Juliana fez, ela é uma candidata olhando, mas ela mesmo coloca. A minha candidatura estava aberta ao diálogo. Ela fez uma aliança mais à direita. Então, assim, vamos ter cuidado com isso. O eleitorado da Juliana para um segundo turno, a capacidade dela transferir o seu eleitorado para a Maria do Rosário tem que avaliar com mais cuidado. A gente focou muito na esquerda. Eu queria debater com a senhora a presença do Jair Bolsonaro, que talvez seja o maior cabo eleitoral do Sebastião Mello em Porto Alegre. Ele tem tentado esconder um pouco, Bolsonaro recentemente esteve no Rio Grande do Sul, mas não foi a Porto Alegre. O Sebastião Mello, todo mundo sabe, foi e segue sendo um apoiador do Jair Bolsonaro. Como é que tem sido a presença do Jair Bolsonaro na eleição em Porto Alegre? Qual a capacidade de transferência de voto ou não dele para o Sebastião Mello? Bom, é importante a gente destacar, como eu já tinha lido aqui no início do programa, que o Bolsonaro esteve aí uma semana passada e não aparece nada de colagem ou de presença física com o Bolsonaro e o candidato aqui à reeleição é o Mello. O que eu tenho a dizer com isso? Porque o Mello sabe, os estrategistas, que na última eleição de 2022, em 18, o Bolsonaro ganhou em Porto Alegre, e que fugiu de toda a tradição do voto em Porto Alegre, e isso foi resgatado em 22, Lula ganhou. A votação Lula na capital foi de vencer a eleição, não ganhou no interior do Rio Grande do Sul. O que eu tenho percebido? tem um persistido aqui, tem um centro que está, precisa ser conquistado para decidir essa eleição. Ela já está praticamente decidida porque a estratégia do Mello está muito bem construída nesse sentido. Ele não está ideologizando a disputa, ele está evitando a polarização ideológica. Isso, porque o eleitorado também tem essa expectativa, ele está cansado da polarização ideológica, ele não quer uma boa parcela, tudo dentro de todo, mas uma parcela de 30% do eleitorado aqui de Porto Alegre não está posicionado nos polos. E aí ele sabe colar com o Bolsonaro, ele vai perder esse eleitorado. E aí há um descolamento muito claro, muito cuidado na campanha, não se vê nos horários de propaganda eleitoral que ele é o candidato Bolsonaro, apesar que quando foi lançada a campanha dele, a candidatura com a sua vice do Partido Liberal, o Melo tira uma foto com o Bolsonaro, mas depois disso não há nada. Até porque a avaliação de Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro em Porto Alegre, não está boa. a esquerda tem que começar a apresentar uma proposta programática, ideológica, cultural, que os novos direitos se relacionem com a luta econômica e social dentro de uma visão libertadora, não uma visão economicista, e ela se ir se credenciando, porque se trata de uma disputa contra-hegemônica, porque há uma hegemonia do pensamento da direita e do neoliberalismo, você tem que criar uma contra-hegemonia. Nesse processo, eu acho que a questão de você mostrar uma alternativa, mesmo que haja um nível de rejeição, passa a ser um dado importante, porque numa eleição, você primeiro tem que ganhar, segundo, você tem que marcar terreno, terceiro, você tem que acumular força. O que nós não podemos é fazer uma disputa complexa, como essa de Porto Alegre, e ela ser decidida consagrando a hegemonia, do conglomerado midiático, financeiro e imobiliário para Porto Alegre, que levou à tragédia. Eu acho que a esquerda, ela não pode ser domesticada no sentido do bom mocismo. Eu acho que você tem que fazer uma campanha que mexe com a mais atrevida, mais rebelde, mais antissistema. Eu acho que esse é o caminho para uma esquerda recuperar o seu papel protagonista. Eu ouso dizer que por aí você ganha, se não eleitoralmente, mas pelo menos politicamente. Mentes e corações. Ganhar mentes e corações para um projeto libertador, que não é repetir a visão tradicional, hierárquica, burocrática da esquerda dos anos 50, dos anos 60. É um debate que é, Porto Alegre é um bom exemplo desse debate, que é um debate nacional, é uma reflexão nacional, acho que do campo progressista no Brasil todo. Como a gente estava falando no começo da nossa conversa antes da gravação, Porto Alegre é um cenário que nos ajuda a nacionalizar essas discussões municipais. Professora, a gente poderia ficar aqui falando sobre a Porto Alegre várias horas, mas infelizmente a gente tem um teto de tempo. Queria agradecer muito a presença da senhora. A gente ouviu a Silvana Krause, ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada demais pela presença, professora Silvana Krause. Eu que agradeço. Vamos para um rápido intervalo, depois a gente volta com a análise de Belo Horizonte. Você quer saber o que está por trás da produção desse podcast, conhecer os bastidores das nossas reportagens? Então você não pode perder a newsletter exclusiva do Brasil de Fato. É só acessar brasildefato.com.br barra boletim e se inscrever de graça. O link está disponível na descrição do episódio. Vem ficar ainda mais perto do Brasil de Fato. Vem lutar com a gente. Bom, nesse segundo bloco a gente convida a jornalista e cientista política Berta Macarroni para analisar o cenário de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Olá, Berta. Bem-vinda ao 3x4. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, grande prazer. Mara Maceda, Igor Carvalho, José Genuíno e dando um abraço para Silvana Krause. É, ela, inclusive, quando nós dissemos para ela que a senhora estaria aqui, ela comemorou bastante também. Vamos lá, Igor. Vamos, vamos. Professora, muito obrigado por aceitar o convite. Eu queria começar falando para aquele que talvez seja o maior imbróglio no campo progressista, no campo da esquerda, nesse momento, na disputa em Belo Horizonte, que é essa rixa entre a candidatura da Duda Salaberti do PDT e do Rogério Correia do PT. As primeiras pesquisas mostravam... A Duda ficou à frente durante todo esse período, ela aparece à frente na grande maioria das pesquisas. No começo da eleição, era possível imaginar uma união dos dois que levasse uma candidatura progressista ao segundo turno. Porém, essa semana, a pesquisa da Coaeste deu uma notícia ruim para os progressistas de Belo Horizonte. Os dois somados não conseguiriam, neste momento, chegar ao segundo turno. O que a senhora pensa sobre esse imbróglio? A senhora acredita que ainda há tempo para alguma desistência alavancar uma candidatura progressista ou eles devem seguir individualmente até o final? Igor, você começa logo enfiando a faca. É isso. Bem-vinda, professora. E olha que a gente discutiu, viu? Você não dá nem um estenda. Tudo bem. Vamos lá. Ô, Igor, o negócio é o seguinte. O que, desde o início, buscou-se essa unidade de esquerda e, inclusive, havia três candidaturas inicialmente, porque a Bela Gonçalves, a deputada estadual do PSOL, também era candidata, mas, depois, dentro de uma perspectiva de construção de unidade, ela se juntou à candidatura do Rogério Corrêa. é interessante sua colocação, porque você está fazendo uma referência aos dados, às estimativas do início da campanha, em que nós tínhamos ali, naquele retrato inicial, a Duda Salabert saindo com a atração que lhe é natural por ser uma candidatura identitária. então ela tem uma atração inicial porque é um segmento que opera e que geralmente tem um comportamento estável e, digamos, mais agregado, mais coeso, não é? Então, ela saiu com essa atração inicial, mas, até onde eu sei e converso com as diferentes campanhas, havia leitura nas outras campanhas de esquerda que o teto de crescimento da Duda no longo prazo e num eventual segundo turno pelas projeções seria menor. Então, você tinha, e você tinha no âmbito da campanha da Duda uma leitura diferente, que não, que ela, de fato, seria a candidata mais competitiva. E, de fato, é uma excelente deputada, uma deputada de muito conteúdo, com propostas muito interessantes, como também é o Rogério Correia, uma pessoa que fez a sua trajetória política toda baseada em Belo Horizonte, foi vereador, foi deputada estadual, depois elegeu os deputados federais, então tem toda uma trajetória e, no âmbito do Congresso Nacional, assim como Duda, faz e fazia esse enfrentamento ao, vamos digamos, à extrema-direita, ao bolsonarismo, então eram as duas figuras que, no âmbito nacional, faziam esse enfrentamento de uma forma mais contundente. Ocorre que, na hora de você pensar uma perspectiva estratégica e de eficiência, você realmente precisa olhar um conjunto de variáveis e a esquerda, infelizmente, aqui no cenário de Minas Gerais está bastante desorganizada, porque hoje você não tem uma liderança em condições de fazer essa coesão, de fazer uma mediação entre as diferentes leituras para buscar um consenso. Lula fez essa mediação com Bela e com Rogério Correia, inclusive, lembrando, no caso da disputa em São Paulo, em que houve um acordo também do PSOL e PT, mas acredito que também tenha seus limites de estender para muito além do PT e do PSOL, não sei até que ponto a conversa chegou com o Lupe, não tem essa informação, mas o fato é que essa conversa se foi feita não houve acordo para uma unidade, então, de fato, é um problema de desorganização da esquerda local, que não consegue hoje, infelizmente, muito atropelada por uma série de fatores, sobretudo dos anos 2016, ficou muito desorganizada aqui em Minas e não conseguiu se reestruturar em torno de lideranças que normalmente têm uma legitimidade maior e conseguem uma coesão maior. E, Berta, em BH a gente tem também o Mauro Tramonte na liderança com 28% das intenções de voto nas últimas pesquisas, mas para o grande público ele é bem desconhecido, por que esse nome ficou tão forte na disputa de BH? Olha, o que acontece é que Mauro Tramonte sai com outro tipo de tração. Ele é um deputado estadual que, por quase 20 anos, foi apresentador de um programa dirigido às classes C e D, é um programa muito popular e é um programa que penetra nas camadas populares, inclusive nas camadas em que você tem eleitores propensos a votar em Lula. Inclusive, se você pegar para analisar os dados, as estimativas de pesquisas, você vai ver que na composição do eleitorado de Tramonte, um quarto são eleitores votarem em Lula lá na eleição de 2022. Então, ele chega com um recall forte e desbancando uma outra candidatura que também, que naquele momento estava em evidência, que é a do senador Carlos Viana e, portanto, Tramonte chega também com um perfil parecido, então, Tramonte chega e esvazia a candidatura de Carlos Viana e que nessa mesma pesquisa Quest, você vai ver ele está, ele que já chegou a liderar em dezembro, janeiro, as intenções de voto para Belo Horizonte hoje está entre as últimas colocações. Genuíno, com esse resumo que a Berta traz para a gente, especialmente sobre a questão da disputa da esquerda que ela falou, trouxe na primeira resposta dela, como é que você avalia o encaminhamento dessas eleições municipais em BH? Olha, em primeiro lugar, eu queria completar com uma seguinte questão, o PT, a esquerda de Belo Horizonte e de Minas Gerais, foi o lugar em que ela mais sofreu a negação da política pela judicialização, é só ver o que fizeram com o Pimentel, governador, que não provaram nada, mas liquidaram a carreira dele, e o que fizeram com o Patruz. portanto, a criminalização e a negação da política, eu diria que foi exitosa em Belo Horizonte. Segundo, eu acho que a esquerda tinha que ter construído uma tática comum desde o início, para que ela se tornasse protagonista da disputa política em Belo Horizonte. Portanto, a existência de duas candidaturas, Rogério e Duda, é em si um equívoco. terceiro, eu acho que é muito ruim ter um segundo turno entre uma espécie de comunicador, que é o da Atena para Belo Horizonte, pegando São Paulo, e um bolsonarista juramentado da extrema-direita, uma espécie de maçal para as condições de Belo Horizonte. Eu acho que tem que haver um movimento no sentido de colocar a eleição no segundo turno no outro patamar. tem que evitar o mal maior. Nesse sentido, eu acho que as duas campanhas de esquerda, já que não fizeram um acordo, devia ter uma só, nós estamos pagando um preço por isso. Se a gente tivesse construído um caminho de unidade, qualquer um que fosse para a cabeça, facilitaria. Ganhar, eu acharia difícil. Por outro lado, você tem, no meu modo de entender, em Belo Horizonte, a necessidade de uma reconstrução de um caminho. e é disso que se trata agora. Se a disputa fica entre a extrema-direita, Lamassal, e uma direita midiática, eu acho que é uma derrota muito profunda para a esquerda em Belo Horizonte. Eu não tenho elementos para sugerir o que tem que ser feito. Agora, eu acho que é necessário fazer uma certa, uma certa inflexão política no discurso, que eu acho que essas autoras, as candidaturas estão postas, no discurso político, da maneira como dialogar com o eleitor, com a população, inclusive, que está indecisa, qual é o sentido desse segundo turno que acontece em Belo Horizonte? Para o nosso ouvinte, nós estamos gravando o programa na quinta-feira, ele nos escuta na sexta-feira. Acabou de sair a pesquisa da Real Time Big Data para Belo Horizonte. Mauro Tramonte, 29%, Bruno Engler, portanto, assumindo aí a segunda posição, empatar tecnicamente mais à frente com 20%, Fuad Noman com 18%, e aí temos a Duda com 7%, perdendo 3% de uma pesquisa para outra, e o Rogério Correia caindo para 5%. É um cenário ruim para o campo progressista? Aí eu queria escutar a senhora sobre duas questões e já peço em seguida uma reflexão do Genuíno sobre isso. A primeira, se podemos dizer a partir do perfil desses candidatos que há uma ascensão da direita em Belo Horizonte. E a segunda, já fala-se em Belo Horizonte sobre um possível movimento de voto útil na candidatura do Fuad Noman para tirar o Bruno Engler, que é o bolsonarista mais assumido do segundo turno. Queria uma reflexão da senhora sobre esses dois pontos, por favor. Olha, Igor, você de novo está tocando no cerne da questão. O que que hoje, inclusive um pouco em interação com o que o deputado Genuíno falou, eu vou chamá-lo, me permite, viu, deputado Genuíno? Eu não sou mais deputado e nem quero ser, viu, companheira? Não, mas foi seu último cargo, então eu acho que nós do jornalismo gostamos de manter... Isso, professora. O meu último cargo foi presidente do PT, eu prefiro do que ex-deputado. Ô, Berta, eu vou te dar a dica, ele gosta de ser chamado de companheiro, que ele gosta de estar ao lado da gente na luta, viu, depois que eu passei a chamar... Daqui a pouco eu vou para a rua fazer campanha no corpo a corpo. Ai, mas vamos lá, Berta. Então, como o Genuíno já colocou esta... esse reposicionamento, não é, ou esta necessidade de uma recolocação, né, nesta disputa, da esquerda nesta disputa, e ele não sugeriu o voto útil, como você mencionou, Igor, mas já há, sim, em diversos setores aqui da esquerda, algumas pessoas já falando em voto útil, e, inclusive, eu tenho, para mim, que esta demora de Lula a vir a Belo Horizonte, a entrar num corpo a corpo mais consistente na campanha, também já possa ser aí um... E aí, quem conhece melhor o Genuíno, ele vai poder falar melhor do que eu, mas possa ser uma sinalização de que quer aguardar para ver o rumo da corrida aqui, porque Fuad foi uma pessoa que o apoiou no segundo turno nas eleições de 2022, no momento em que o PT não tinha a quem recorrer em Minas Gerais, não é? Você tinha uma situação aqui, de terra arrasada em 2022, principalmente na capital, você não tinha uma liderança em cargo, né, de expressão do PT que pudesse hipotecar a liderança de Marília, é importante salientar, que é hoje a figura mais importante do PT, que é a prefeita de contagem, uma prefeita muito bem avaliada e que consegue fazer uma convergência em torno do seu governo, mantém hoje uma grande distância entre a disputa da segunda posição, então é uma grande liderança, pouco valorizada, inclusive, acredito, pelo PT, mas era ela aqui, digo, na região metropolitana, que a gente tem, claro, não estou me esquecendo de Margarida Salomão, em Juiz de Fora, que também é uma prefeita muito importante, uma cidade importante que tem segundo turno, mas aqui no contexto da região metropolitana tínhamos, havia a Marília para hipotecar esse apoio e só ela, e naquele momento em que você teve aqui em Minas Gerais um movimento bastante orgânico do governador e de todos os segmentos empresariais unidos para alavancar e virar o resultado aqui em Minas Gerais, o FUAD veio a público apoiar o Lula, então eu acredito que por tudo isso Lula também não está tão confortável assim de vir subir em um palanque e andou dando declarações mais gerais para o Brasil que foram públicas que gostaria de ver as candidaturas do campo que ele chama de progressista gostaria de ver essas candidaturas não atacando aliados, aliados que estão na base do governo federal então eu não sei se eu respondi isso essa decisão do Lula é lúcida como chefe de estado e chefe de governo e como líder político ele tem que fazer essa sinalização é claro que você não vai retirar essas alturas essa ou aquela candidatura mas o discurso nós temos que nessa reta final saber quem é o inimigo principal a política sempre trabalha nos cenários quem é o inimigo principal mesmo que seja o menos mal ou menos ruim nesse sentido tem uma questão que eu não tinha conhecimento foi boa a colocação da professora que o Fuad no segundo turno apoiou Lula e Minas Gerais construiu um conglomerado de extrema direita é só ver o que representa o Zema do Novo e o que representa toda a política dele na reeleição e na vinculação com o Bolsonaro portanto eu acho que o PT tem que levar em conta o que é estratégico do ponto de vista do futuro e o que é tático em relação a disputa para ter um segundo turno que nesse cenário é muito ruim ter uma disputa dentro de dois candidatos da extrema direita eu queria só fazer uma observação genuíno aqui em relação a questão do Zema ele nesta disputa nessa sucessão municipal e ele já vem num movimento de um certo afastamento estratégico tácito do bolsonarismo raiz então ele embora pressionado aqui por Valdemar da Costa Neto que veio querendo que ele abraçasse a candidatura de Bruno Engler em Belo Horizonte Zema evitou esse posicionamento precipitado e acabou construindo junto com o republicano e aí vamos lembrar também que foi uma a candidatura do Tramonte foi uma candidatura que acabou convergindo apoio aos outros inclusive de ex-aliados da esquerda que é o ex-prefeito Alexandre Camil que também entrou então nós temos aí em torno da candidatura de Tramonte lideranças com orientação bastante diversa porque inclusive disputaram um contra o outro as eleições de 2022 para o governo de Minas só se dando contexto porque talvez vocês não conheçam esses detalhes essa maquiagem do bolsonarismo raiz a gente está assistindo aqui em São Paulo com o Tarsísio o Tarsísio ao apoiar e vincular com a candidatura do Ricardo Nunes que é bolsonarista que o Bolsonaro aqui na verdade tem dois candidatos tem o Nunes e tem o Lamaçal portanto tem esse raiz que aparece também aí é uma tentativa de fazer uma espécie de vamos dizer assim blindagem maquiada fazer uma maquiagem tendo em visto que vai ser a disputa para 2026 agora eu queria Berta saber fazendo um caminhando para o final aqui e fazendo um exercício um pouco de futurologia mas acho que nós temos alguns subsídios para essas discussões como que você imagina um segundo turno a gente falou agora de uma eventual uma eventual ida do FUAD o PT pode subir no palanque do FUAD imagino que a Duda também mas em outro cenário por exemplo Tramonte Bruno Engler FUAD como você imagina que as alianças vão se dar no segundo turno em Belo Horizonte se nós tivermos porque hoje nós temos uma situação de empate técnico entre FUAD e Engler então nós temos inclusive essa pesquisa que você acaba de mencionar da Big Data pois é o que ela está nos dizendo só está invertendo numericamente duas posições mas o resultado dela é o mesmo o mesmo da Quest para essas posições porque a gente tem que só lembrando quando você analisa uma estimativa com uma amostra tão pequena para uma população tão grande você tem que sempre ter esse cuidado de analisar os intervalos de confiança porque de fato as pesquisas são iguais eu sei que psicologicamente às vezes as pessoas olham não entendem e falam passou na frente porque oscila um ponto ou não mas aqui rigorosamente iguais estão dentro de um mesmo intervalo Engler e FUAD tanto na pesquisa Quest quanto na pesquisa Big Data e hoje vamos ter um data folha e a gente vai poder ver o que está acontecendo pelo data folha acho que hoje do jeito que está configurada o desempenho dessas candidaturas neste momento é que o mais provável a eleição está indefinida está em aberto exatamente nesse sentido nós não sabemos quem serão as candidaturas de segundo turno e lembrando que FUAD NOMAM tem o segundo maior tempo de antena que continua sendo um recurso importante para atingir aquele eleitor de 40 ou mais que ainda assiste muita televisão e ainda tem muito acesso ao horário de rádio então inclusive a partir do início desse horário o FUAD tem o segundo maior tempo aqui ele teve um crescimento expressivo de se não me falha a memória ele estava com 8 ele teve um crescimento de 11 pontos percentuais de entre 28 de agosto que foi o último quest para essa pesquisa de agora e o Engler que tem o maior tempo quase 30% do tempo já reunia ali naquele momento o bolsonarismo raiz em torno dele ele estava ali com com seus se não me engano 12% mais ou menos e ele cresceu 6 pontos percentuais pela quest desde o início do horário eleitoral gratuito então nesse sentido eu acho que a candidatura de Tramonte é uma candidatura que de certa forma esvazia de Engler aquele eleitor antipetista que está muito presente em Belo Horizonte se você pegar o resultado da eleição em Belo Horizonte do segundo turno você vai ver que Bolsonaro ganhou em Belo Horizonte eleição não foi uma distância enorme mas ganhou eleição em Belo Horizonte então você tem esse sentimento antipet que ainda é um sentimento forte aqui na capital e que antes era convergir completamente para os candidatos para o Bolsonaro e candidatos que estão associados ao bolsonarismo nesse sentido eu vejo o Tramonte esvaziando um pouco esse trazendo para si ele bebe um pouco no eleitorado do Lula pegando esse eleitor popular e bebe no eleitorado que seria natural de Engler por ser um eleitorado que rejeita o PT aqui em Belo Horizonte então me parece que a disputa vai se dar entre um desses três vão estar lá não é não sei não saberia dizer para você quem vai na frente porque o Tramonte tem um um tempo de televisão bastante reduzido e bom estando em que pese tem o apoio do governador e o apoio de Alexandre Calil que são lideranças que falam com segmentos diferentes do eleitorado ele tem pensando numa exposição de massa ele tem hoje um tempo menor para isso então eu não descartaria possibilidades diferentes de Fuad na frente Tramonte Engler enfim eu acho que virando em torno desses três não necessariamente nessa ordem agora vai depender de quem vai quem vai porque se você tiver uma disputa Engler e Tramonte eu acredito que o Tramonte vai receber por gravidade todos estando no espectro ideológico uma posição mais ao centro mais ao centro ele está na direita mas é a posição ideal é o centro que converge tanto a esquerda quanto a direita mas ele está todo mundo em relação à extrema direita todo mundo é a esquerda claro claro então você tendo em consideração essa questão do espectro ideológico eu acho que aquele que estiver disputando se for Tramonte e Engler o Tramonte vai se beneficiar e se for Fuad e Engler ou Fuad e Tramonte que eu acho que acaba se beneficiando eu apostaria Fuad e Tramonte mas também não descartando que possa ser Engler e Tramonte ou Fuad e Engler não é? mas se for Fuad e Tramonte Fuad vai ter naturalmente esses apoios e se for Fuad e Engler também vai ter como muita naturalidade quase com a naturalidade que Alexandre Calil teve lá atrás em 2016 a esquerda e seu palanque não é professora? Sim no segundo turno da eleição aqui toda a esquerda apoiou Alexandre Calil numa quase que por osmose você teve esse direcionamento do voto de esquerda porque não havia o segundo turno foi entre Alexandre Calil e João Leite que era uma que é uma figura do PSDB histórica do PSDB e na época o PSDB ainda sobrevivia aqui em Minas as lideranças também daqui foram muito afetadas naquele conjunto eu acho que aliás Minas foi o estado no Brasil que mais teve as figuras gostam ou não que convergiam a política em torno de si aqui em Minas então você tinha aqui do lado o PT o Pimentel o Patrus Desculpa mil perdões te interromper uma grosseria dessa mas é que nós estamos ultrapassando o nosso tempo acabou eu começo a falar foi ótimo mas é ótimo escutá-la inclusive mas eu preciso encerrar e uma última pergunta na brevidade por favor nós estamos com um tempo escasso aqui Romeu Zema se coloca como candidato para dois mil e vinte e seis você acha que a disputa em BH é decisiva para ele? olha BH São Paulo Rio de Janeiro é o tripé do colégio eleitoral para dois mil e vinte e seis nós temos que levar em conta essa questão eu acho que vai ter um arranjo entre o bolsonarismo vamos dizer assim um pouco reciclado né de Zema Tarcísio ou outros nomes para tentar ganhar eleição em dois mil e vinte e seis vai depender da direita gourmet da direita civilizada e cheirosa entre aspas de como eles vão construir uma alternativa para derrotar o projeto democrático popular aí eu acho que a ver analisar certo vamos fazer as nossas dicas culturais sair um pouquinho da nossa área de política para falar sobre arte cultura que também é política né vou começar pela pela Berta Berta qual foi a recomendação que você trouxe para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes eu amei esse livro gente Mia Couto Mulheres de Cinzas e acho que é um é uma obra muito sensível e que retrata um período histórico muito importante né em Moçambique então eu recomendaria essa obra e você Januíno eu vou ficar no campo da política opa eu acho que tem um livro muito interessante que soma com aquele que eu sugeri no último debate as ruínas do neoliberalismo que agora é do Mateus Mendes é ideologia estúpido porque nós estamos discutindo no fundo questões ideológicas e culturais que está por trás dessas disputas eleitorais e o fenômeno do fortalecimento de uma extrema direita que aposta no caos e ele analisa muito bem isso a partir da chamada revolução colorida de 2013 bom é isso aliás excelente recomendação excelentes recomendações agradeço muito Berta pela sua presença aqui valeu demais por estar conosco e falar um pouquinho sobre o cenário aí em Belo Horizonte Obrigada Nara foi um prazer participar com vocês Igor muito obrigada Zé Genuíno foi um grande prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês muito obrigado companheira obrigada pelo convite viu é isso chegamos ao fim deste episódio do 3x4 do Brasil de fato a gente ainda vai falar mais sobre as eleições aqui no nosso podcast vamos falar sobre outras disputas como as outras capitais do Brasil estão demonstrando os conflitos e os embates políticos do nosso país e se você quiser saber mais sobre a nossa cobertura em geral já sabe né brasildefato.com.br tem um spoiler aqui aproveito pra trazer pra vocês que o nosso programa vai estar ao vivo no Youtube no dia do primeiro turno trazendo uma análise dos resultados das urnas em tempo real com um monte de comentaristas inclusive acho que o Genuíno vai estar aqui com a gente mas enfim não vou cravar este convidado especialíssimo uma surpresa será que vai será que não e bom se você tem algum recado pro 3x4 não esquece que lá no Spotify na caixinha de comentários abaixo da descrição desse episódio você pode colocar suas opiniões e as nossas redes sociais estão mais do que abertas pra você trazer o seu recado fala com a gente lá no Spotify porque isso ajuda a trazer mais ouvintes viu então é bem importante pra gente espalhar o 3x4 e esse debate saudável e importante que a gente faz aqui toda semana no nosso estúdio Igor valeu viu valeu mais uma semana muito obrigado Berta valeu Genuíno seguimos seguimos vamos lá então o 3x4 é apresentado por mim Nara Lacerda pelo meu companheiro de redação Igor Carvalho direção de Camila Salmaggio e Vitor Chimomura nossos comentaristas são José Genuíno João Pedro Stedley e Juliane Furno produção e roteiro Letícia Holanda trilha sonora original Alejandra Luciani edição e sonorização Lua Gatinoni no switcher temos Leonardo Dias e Guilherme Kobayashi identidade visual Rafael Canoba no Brasil de fato a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis a gente se vê na semana que vem até lá